Olá, amigos do Gepali, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio da série de podcasts produzido pelo grupo agora no ano de 2022. Estamos eu, Jéssica Vidal, com a minha amiga Josiane Bartolomeu e, juntas, nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições da psicanálise para a educação. Para falar sobre as contribuições que a psicanálise pode trazer para a educação, nós vamos refletir inicialmente, de maneira muito breve aqui, um pouco sobre o percurso que Michel Pechet fez quando propôs a sua teoria, a análise de discurso. Afinal, nós somos um grupo de estudos e pesquisas que tem como referencial teórico-metodológico base a análise de discurso. Então, vale a pena relembrar que no percurso trilhado por Michel Pechet, ele busca, em três áreas de estudo, as contribuições, os fios que podem ser puxados para compor a tecidura da teoria por ele proposta. Então, Michel Pechet se aproxima da linguística através da materialidade do significante. Ele também vai buscar lá no materialismo histórico as questões a respeito da ideologia. E da psicanálise, ele busca a questão do inconsciente. Então, quando Michel Pechet estava propondo a sua teoria, ele já havia observado, assim como Freud vem nos colocando, que o inconsciente está aí, ele está aí se manifestando a todo tempo. Então, se esse inconsciente está aí se manifestando a todo tempo, é muito pertinente que o Michel Pechet traga a questão do inconsciente para a sua reflexão, para a teoria que ele vai propondo. Dessa forma, a gente consegue fazer uma aproximação aí entre a psicanálise e a análise de discurso. Então, a análise de discurso, que é a nossa base no grupo de estudos, ela trabalha com o sujeito do discurso. E nós sabemos que o sujeito do discurso, ele é atravessado tanto pela ideologia como pelo inconsciente. Então, nós estamos falando de um sujeito que é inacabado, que está em constante transformação, que é um sujeito cindido, é uma pequena parte de um todo. E esse sujeito da análise de discurso, ele vai se constituindo nas relações que ele estabelece com o outro, nas relações que ele estabelece com o contexto e consigo mesmo. Então, conforme propõe Elia, no ano de 2010, nós estamos falando de um ser em falta, aquilo que é colocado na relação, aquele sujeito que é colocado na relação com o desejo. Então, esse sujeito da análise de discurso, que foi formulado por Michel Pechet com as contribuições da psicanálise, é o sujeito visto por nós, professores, na escola. É o nosso sujeito estudante. Então, o estudante que está conosco no dia a dia do nosso trabalho, ele é este sujeito com toda essa complexidade. Então, aí a gente já vai fazendo um gancho, já vai trazendo para a nossa reflexão uma das contribuições que a psicanálise pode fazer para a educação. É importante destacar também que a psicanálise, a qual o grupo Gepalice filia, é a psicanálise freudolacaniana. Então, a gente vai buscando nas contribuições de Freud, que foi médico, neurologista, psiquiatra, popularmente conhecido como pai da psicanálise, Então, é a partir dos trabalhos de Freud, seguidos depois de Lacan, que a psicanálise vai sendo entendida como uma área do saber. Ela vai sendo construída como um campo de estudo. Então, é essencialmente nos trabalhos de Freud e de Lacan que as pesquisas e as reflexões que o nosso grupo vai tecendo se embasam. Assim, quando nós falarmos aqui em contribuições da psicanálise para a educação, nós estamos falando das contribuições de Freud, nos inúmeros trabalhos, textos e pesquisas que Freud foi desenvolvendo ao longo de sua trajetória. Atualmente, quando nós falamos de contribuições da psicanálise para a educação, nós vamos nos apoiando em alguns autores. Autores, pesquisadores, estudiosos, em sua maioria, psicanalistas que se debruçam sobre a educação. Então, esses psicanalistas em diferentes congressos e eventos científicos estão constantemente apresentando trabalhos que fazem com que a gente reflita a respeito das contribuições da psicanálise para a educação. Um dos nomes aqui que nós vamos citar é o do professor Marcelo Ricardo Pereira. Marcelo Ricardo Pereira, em 2017, disse A psicanálise e educação não é a psicanálise, nem tampouco é a educação, mas é um campo de interface que acolhe de uma e de outra elementos para melhor analisar e intervir no real educativo. Então, conforme o professor Marcelo nos apresenta, nós observamos que a educação e a psicanálise, elas se aproximam. Então, são campos de estudo e de saber distintos, mas que em um dado momento do percurso podem se aproximar. Se aproximar de tal forma que um campo acolhe do outro aspectos que lhes são pertinentes, para entender a realidade e o contexto estudado. Então, nós temos outros autores também, nós vamos deixar aqui algumas sugestões de nomes, como, por exemplo, o professor Rinaldo Votolini, Christian Dunker, Rosilene Gursky, Maria Cristina Kupfer, Maria José Coracini, a Cláudia Riolfi, o Antônio Kinet. Então, são diferentes autores que nos ajudam a pensar um pouco nessas contribuições que a psicanálise pode ir fazendo para a educação e que reforçam, mais uma vez, a atualidade da obra freudiana. Então, conforme nós vamos lendo e estudando os textos produzidos por Freud, nós vamos observando como que nós estamos falando de uma obra atual, que no contexto sócio-histórico da nossa época, deste momento, essa obra se faz consistente. De maneira muito resumida, nós observamos que a subjetividade, a escuta significativa, a possibilidade de transformação, um novo olhar, um novo sentido, esse homem no mundo, esse estudante dentro do seu contexto, no seu momento sócio-histórico-cultural, tudo isso pode ser trazido e inserido na educação a partir das contribuições da psicanálise. Então, enquanto a educação formal busca homogenizar as relações, as práticas, os saberes, a psicanálise acolhe a heterogeneidade e nos ajuda a olhar para a singularidade do outro, com toda essa complexidade que foi mencionada anteriormente, que advém do sujeito. Então, o nosso sujeito estudante, o nosso aluno em sala de aula, com toda essa complexidade, pode ser acolhido na educação, uma vez que as contribuições da psicanálise vão sendo introduzidas, tais como a subjetividade. Como mencionado anteriormente, a psicanálise pode trazer para a educação muitas contribuições e nós não conseguiríamos, nesse episódio, esgotar todas elas, falar sobre todas elas. Dessa forma, nós escolhemos fazer um recorte. Então, a gente vai focar um pouco mais na transferência. A transferência é um conceito da psicanálise visto com muita recorrência na educação, nas práticas educacionais. Então, eu convido agora a minha amiga Josiane para falar um pouco mais sobre a transferência. Transferência é um fenômeno universal, não é um termo exclusivo da psicanálise. Ocorre em todas as relações humanas. Transferência é amor, não apenas o amor romântico, mas também todas as suas variações dramáticas, tais como ciúme, inveja, ódio, paixão, dependências, diferenças e indiferenças. Transferência é a repetição, o transporte, a reatualização da história de nossos amores desde a mais terra infância. Vários estudos de Freud tratam a transferência. Dentre eles, a dinâmica da transferência de 1912 e recordar, repetir e elaborar de 1914, além das conferências introdutórias sobre a psicanálise de 1916-1917, apesar de o pensamento de Freud sobre os processos de transferência ter sofrido muitas reformulações posteriormente. Quando Freud observou que comumente repetimos afetos, modalidades, demandas, identificações, padrões que constituíram nossas experiências amorosas do passado, nas novas e atuais relações que estabelecemos, inclusive com o analista, descobriu uma forma de operar com a transferência, otimizando-a, transformando-a no importante instrumento para o trabalho analítico. Percebeu em seus pacientes que seus sentimentos e padrões de relacionamento não se referiam necessariamente a ele, mas eram transportados das primeiras relações com os pais, ou seja, continham e transportavam um concentrado das suas neuroses. Assim, a psicanálise em seu trabalho investigativo de acesso ao inconsciente por meio da técnica psicanalítica utiliza a transferência que possibilita a dissolução e libertação de repetidos padrões de transferências das relações primárias que nos aprisionam. Possibilita a dissolução dos nós emocionais que nos prendem. A psicanálise, esta técnica, esta arte, abre inúmeras possibilidades transformadoras. Abre outros vértices de olhar para o passado, presente e futuro. Transforma, elaborando sentimentos que nos prejudicam e nos fazem sofrer. A psicanálise se utiliza do fenômeno da transferência para, e através do mesmo, conhecer e interpretar as fantasias de conflitos do inconsciente nele contidos e expressos, promovendo no tratamento a dissolução dos fenômenos transferenciais primários que adoecem nossos vínculos. Esta ferramenta possibilita fazer lutos, elaborar e transformar sentimentos funestos, ampliando assim novas possibilidades de desenvolvimento e equilíbrio psíquico. Esse é um dos objetivos da análise, libertar o paciente dessas identificações e repetições transferenciais, liberando sua mente para viver a nova experiência como nova, porque ela o é, e usufruir do bom, se ela o contiver. Freud começou a observar a transferência como um importante instrumento de trabalho para o analista, visto que para ele a transferência seria uma forma inconsciente do indivíduo reprimir conteúdos da sexualidade infantil ligados às zonas erógenas, que numa evolução normal do indivíduo já deveriam estar desligados destas. Segundo Freud, o conteúdo reprimido nunca for expresso pelo indivíduo através de uma ou mais lembranças, mas sim através de um conjunto de ações repetitivas e inconscientes. Seria então, a transferência para Freud, uma série de experiências psíquicas prévias revividas no presente como uma espécie de vínculo atual com a figura do analista. Frente ao exposto, entendemos que a transferência é repetição no sentido de transportar do passado para o presente nossos sentimentos para os nossos novos encontros. E, Jéssica, é bom lembrar que a transferência não é um fenômeno exclusivo da psicanálise, tá? Fora do quadro da análise, esse fenômeno é constante, ele é onipresente nas relações, sejam estas profissionais, hierarquizadas, amorosas ou hostis. Nesses casos, a diferença em relação ao que se passa no quadro da análise consiste no fato dos dois protagonistas da relação não se darem conta, né? Cada um de sua parte da própria transferência. Na relação pedagógica, né? Que é o nosso foco aqui, principal, né? De discussão, a transferência faz com que o aluno se volte para a figura do professor. O professor é, para o aluno, aquele que sabe, né? Como ensiná-lo. Nessa relação, conforme nos ensina Kupfer, a transferência se instala por meio de um intercâmbio entre inconscientes, tá? O inconsciente do professor e o inconsciente do aluno. Em definitivo, o fenômeno se constrói a partir de um traço do professor, que pode ser um traço próprio ou construído, mas que, para o aluno, é símbolo de um desejo inconsciente. Embora Freud não tenha escrito nenhum tratado sobre a transferência na educação, ao longo de sua obra, encontramos vestígios que nos ajudam a entender melhor como esse fenômeno se instala na relação professor-aluno. Em algumas reflexões sobre a psicologia do escolar, datada de 1914, por exemplo, ao testemunhar sobre a sua experiência como estudante, diz que é difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e teve importância maior foi a preocupação pelas ciências que nos eram ensinadas ou a personalidade de nossos mestres. Freud acrescenta que esta segunda preocupação constituía uma corrente oculta e constante em todos, em todos os alunos. E, para muitos, os caminhos das ciências passavam apenas através dos nossos professores. Foi essa corrente oculta que, segundo ele próprio, despertou seu amor pelo saber e se tornou a fonte de seu interesse pelas ciências. Olha que lindo isso! O amor pela personalidade de seus mestres foi o que lhe forneceu a premonição de uma tarefa futura. Até que esta encontrou uma expressão manifesta em sua dissertação de final de curso como um desejo de que pudesse no decurso de sua vida contribuir com algo para o nosso conhecimento humano. Que lindo isso, né, gente? A partir de suas vivências como estudante, Freud afirma que o aluno é capaz de imaginar na figura do professor simpatias e antipatias que, na realidade, provavelmente não existam. Na escola, o aluno está propício a despertar pelo professor uma ambivalência de sentimentos, amor e ódio, e bem como censura e respeito. Mesmo sem o saber, né, mesmo sem saber, aliás, os mestres assumem o que o autor chama de uma herança sentimental. Olha, que bacana isso, né, Jéssica? Nesse lugar, eles encontram simpatias e antipatias que pouco fizeram para merecer. Mas, assim, para muitos alunos, os professores tornam-se pessoas substitutas dos primeiros objetos e sentimentos amorosos. Estes de início, né, que endereçados aos seus pais, aos seus irmãos. Cada aluno estuda as características dos seus professores e forma ou deforma as próprias características no contato com estes substitutos. As atitudes emocionais, que são de grande relevância para o comportamento futuro do indivíduo com o outro, são definidas desde a primeira infância a partir do relacionamento da criança com suas figuras parentais. É nesse momento que se estabelece a qualidade e a natureza das relações da criança com as pessoas do seu próprio sexo ou do sexo oposto. Todas que vêm a conhecer mais tarde, né, todas as pessoas que mais tarde eles vêm conhecer, tornam-se figuras substitutas desses primeiros objetos de seus sentimentos. Do ponto de vista da psicanálise freudiana, a transferência exibe o tipo de laço social que se construiu no ambiente familiar da criança. Desse modo, Jéssica, o que Freud queria dizer é que na escola o professor é alvo de transferência por parte do aluno e o que se transfere são relações passadas, né, ou seja, o modelo de relação experimentado na infância. A transferência está sempre, né, convidando a voltar ao ponto de origem. O indivíduo não relembra nada do que esqueceu ou reprimiu, mas expressa-o pela atuação, né, ou seja, na transferência uma série de experiências psicológicas são renovadas, não como pertencentes ao passado, mas como fatos atuais. Em momento algum, né, o sujeito percebe, né, que está vendo ali a transferência, né, então a transferência não é percebida pelos pacientes ou até mesmo pelo aluno, né, pois se trata, né, de uma manifestação inconsciente, tá? Muito bem colocado, Josi. Como você mesma disse, a transferência é uma forma de manifestação do inconsciente, uma manifestação atualizada, mas ainda assim é uma manifestação. E aí a gente pode se perguntar se na escola, na sala de aula, o inconsciente se manifesta somente dessa forma? Não, né, nós sabemos que o inconsciente se manifesta de muitas formas, como, por exemplo, nos atos falhos, nos xistes, nos sonhos, nos sintomas, como eu trabalhei um pouco na minha pesquisa de mestrado, então nós temos muitas outras formações substitutivas que são trazidas e que se apresentam, que se colocam no ambiente escolar, que nada mais são do que manifestações do inconsciente. Então, por exemplo, um professor que troca o nome de um aluno, que ao conversar com o aluno ele acaba se confundindo, ele troca o nome. Isso é um ato falho e um ato falho também é uma manifestação do inconsciente. Então, quando a gente fala do inconsciente, nós falamos das suas manifestações. Nas nossas pesquisas, eu, você, nós trabalhamos um pouco com essas manifestações, nós tínhamos acesso a partir das nossas entrevistas a quê? Nós tínhamos acesso aos discursos que os professores traziam sobre essas diferentes manifestações. No meu caso, por exemplo, com o sintoma, eu não abordei o sintoma em si, mas sim o que os professores falavam sobre os seus sintomas. E os sintomas são uma manifestação do inconsciente. é importante a gente relembrar que muitas vezes quando nós falamos sobre o inconsciente, logo vem à nossa memória aquela imagem do iceberg, né? Então, o inconsciente nessa representação, nessa imagem, ele fica como a maior parte, aquela que está submersa, né? Mas não é bem assim. O inconsciente, ele não está tão profundo como mostra essa imagem aí do iceberg, né? que é comum para a gente. O inconsciente, ele não é tão profundo assim, ele se apresenta, ele se coloca para nós. O inconsciente, ele nos abraça, ele vai definindo e ao mesmo tempo indefinindo aquilo que nós somos. E é nesse momento, dessa forma, que ele escapa. Então, o inconsciente, ele sempre escapa, mas ao escapar, ele também não pode ser representado como a ponta desse iceberg, né? Porque ele também não está tão aparente assim. Então, a gente vai alcançando o inconsciente, principalmente nas nossas pesquisas e trazendo isso para o dia a dia nosso em sala de aula, pelas beiradas. A gente vai abordando, a gente vai contornando o inconsciente a partir das suas manifestações. E aí, quando a gente vai falando de manifestações do inconsciente, como você trouxe a transferência, nós falamos aqui sobre os atos falhos, dentre muitas outras, é importante a gente pensar também nas incoerências, que muitas vezes situações em sala de aula que são incoerentes podem ser vistas como manifestações do inconsciente. Nós vamos finalizando e propondo para você que nos escuta uma reflexão sobre essas incoerências, sobre esse diverso que pode se apresentar para nós como uma máscara de diferentes formas e que nos levam ao inconsciente, nos levam à transferência. Então, nós vamos deixar aqui o trecho de uma música chamada Don Quixote do Engenheiros do Havaí para que vocês possam refletir um pouco sobre essas questões. Um abraço e até o próximo episódio. muito prazer, meu nome é otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário, peixe fora d'água, borboletas no aguário. muito prazer, meu nome é otário, na ponta dos cascos e fora do páreo, puro sangue, puxando carrança. um prazer cada vez mais raro, na aerodinâmica, num tanque de guerra, vai lá diz que a terra, um dia de correr. raios de espadas fora do baralho, grandes negócios, pequeno empresário, muito prazer, me chamam de otário. tudo bem, não até pode ser, que os dragões sejam ruínos de vento, tudo bem, seja o que for, seja por amor, as causas perdidas. por amor, as causas perdidas.